Olá, você que acompanha a boa programação da TVA, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição extra, nosso ponto de encontro semanal para dar visibilidade ao que a notícia na Assembleia Legislativa impacta em todos os catarinenses. Apesar de estarmos na reta final dessa eleição no segundo turno, o trabalho não para no parlamento. Economia, combate, a estiagem, repasse do duodécio e, é claro, expectativa pela votação nesse domingo, fizeram pauta dos debates e também estarão presentes no programa de hoje. Conosco os colegas jornalistas Ederson Mores, ele que é do canal Ideal de Xancherê e Denis Luciano da NSC Criciúma. É o Vale do Itajaí, representado pela minha pessoa, o Sul e o Oeste Catarinense na telinha da TVA. Denis, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, legal te rever, seja muito bem-vindo. Cumprimentos, cumprimentos a todos, bom abordar os assuntos de Santa Catarina nesse espaço tão novo. Mores, que legal te reencontrar no último programa, fizemos juntos, sempre é um bom, grande, bom papo, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo também. Olá a você, olá o Denis, todo mundo que está acompanhando a gente, com certeza é um prazer estar aqui para falar sobre assuntos importantes para o estado de Santa Catarina. Bom, eu quero propor que a gente comece falando sobre a recente decisão do plenário, aí converteu a medida provisória em leis, algumas, duas medidas provisórias que mexiam com a questão do ICMS. Assuntos que a gente já debateu bastante aqui no nosso programa, mas sempre é bom recordar e também tentar ver os efeitos disso na nossa vida, na nossa vida diária. Ederson, pode nos ajudar a contextualizar aí essa formalização, essa transformação em lei dessa questão relacionada ao ICMS de setores chaves, combustíveis, energia elétrica? São setores essenciais, e aí a gente teve essa redução colocando de 25% para 17%, chegou a esse patamar, esse padrão colocando justamente posições importantes, porque a gente sabe a energia, o combustível são realmente situações que a gente não tem muitas vezes como dispensar, então trabalhando nesse percentual, os estados, teve aquela, o pessoal de casa deve ter acompanhado, teve aquela discussão, pois é, e a arrecadação, o que vai ser feito, o que vai acontecer, e aí o impacto, foi inclusive citado, eu lembro de ter visualizado uma informação da Confederação Nacional dos Municípios colocando um impacto de em torno de 60 bilhões por ano. Só que para o consumidor que olha assim, vai reduzir o impacto no preço do combustível, quanto que vai reduzir no valor real? Ah, em torno de 10%, é isso que me interessa. Para o consumidor, muitas vezes, ele não consegue visualizar que o estado vai arrecadar menos valor e talvez alguma área, algum outro ponto, seja afetado com essa arrecadação menor, porque nós tínhamos, imagina só, estados com em torno de 30% de arrecadação no ESMS caindo para 17%, então realmente impacta bastante, isso que se concretiza a partir de agora, então esse é o cenário, é isso que a gente consegue visualizar. Então, o que a gente tem aqui? Vou recusar aqui uma chamadinha que o pessoal, bem na hora, bem nessas horas, acontece de aparecer uma chamada aqui enquanto a gente está fazendo a nossa transmissão. Faz parte do show, né? Então, nós temos esse valor de 17%, que é o que o consumidor quer cada vez mais pagar menos, e por um outro lado, a gente tem essa questão do impacto na arrecadação dos municípios. E, em resumo, é isso, agora a gente tem isso se tornando realidade, se concretizando para que o preço do combustível seja menor, que é o que muita gente está pedindo há bastante tempo. Bom, isso é um bom debate, fazer essa relação custo-benefício, o consumidor da ponta ali, que depende do veículo, tem esse valor reduzido, mas como é que fica o futuro? Eu acho que esse é um debate para a gente aprofundar. Denis, eu quero te ouvir inicialmente sobre esse assunto. Agora é uma formalização, estava com medida provisória, tinha efeito de lei, mas agora é uma lei. E agora também fica a expectativa, assim, daqui a pouco, como é que vai ser no futuro, se vai ser essa lei mantida. Quero te ouvir sobre esse assunto. A lei, a partir das medidas provisórias, a transformação em lei, confere uma legitimidade que dá estabilidade a esse processo, que é visível na vida do cidadão, né? Basta ver a questão dos combustíveis. Então, do ponto de vista do cidadão, na relação imediata com o pagamento do combustível, nós estamos tratando do sacramental de uma boa notícia, porque há poucos meses, nas regiões de vocês e na nossa aqui, nós vimos as bombas marcarem até R$ 7,00 de gasolina, por exemplo, que era um negócio assustador, fora da regra, né? E na medida em que essas providências fiscais foram sendo tomadas, essa justiça fiscal foi se estabelecendo de uma forma mais eficiente. E Santa Catarina tem um cenário positivo, econômico, para abrir esse campo, para permitir o que foi feito. Não foi uma irresponsabilidade fiscal. E isso ficou evidente na medida em que a Assembleia agora colabora para transformar em lei esses expedientes que tecnicamente viabilizaram. Isso que trouxe benefícios ao cidadão catarinense, no particular do combustível e também da energia elétrica. Então, há uma solução de continuidade para isso. Agora, do ponto de vista fiscal, se você conversa com prefeitos, claro que nenhum prefeito vai elevar a sua voz dizendo pois é, estamos pagando menos pelo combustível, mas aí o município terá menos recursos para investimentos, porque lá no encadeamento do repasse do bolo, da distribuição do bolo, tem prefeituras e muitas, e a grande maioria, estão sofrendo efetivamente um impacto na queda desse retorno, isso extensivo ao próprio Estado, que renuncia a recursos para proporcionar essa queda no valor do combustível. Só que não estamos falando apenas do cidadão, eu, você e a todos que nos assistem, que está indo lá no posto encher o tanque do seu carro e pagando menos por isso. Nós estamos falando de toda a cadeia que cerca isso. Nos segmentos econômicos que funcionam em função do combustível e que são praticamente todos eles, o combustível pesa hoje na cesta de custos de quaisquer segmentos, seja da distribuição, seja da compra e da venda, seja da alimentação, do medicamento que é distribuído, enfim. Tudo isso é impactado. Então, a medida dessa tem uma repercussão tão ampla que, se as prefeituras estão e estão com menos recursos para a sua ordem do dia, elas cortem gastos. E muitas já estão fazendo isso. Então, a partir dessa lei, a partir dessa regulamentação, a partir dessa justiça fiscal, nós estamos também, amigos, criando para Santa Catarina um cenário de readequação orçamentária que é muito importante nos municípios e no Estado. Gastar menos para fazer mais e melhor para os cidadãos. Bom, já nessas falas iniciais já tem muitos desdobramentos para a gente colocar e eu já falei, inclusive, acho que num programa com o Ederson, o efeito pedagógico de tudo isso que a gente está vendo. Porque talvez nos combustíveis e nessa diminuição recente, a gente consegue perceber o peso do tributo. Porque era isso, o Denis lembrou que chegou a 7, lá em Blumenau chegou a 7,40. Agora, para vir aqui, eu paguei 4,89. Então, é uma diferença importante. E isso tem um efeito, porque daí as pessoas começam, poxa vida, é essa a diferença. A grande dúvida que se fica é que tudo isso aconteceu, e aí eu acho que é importante que a gente relembre para o nosso telespectador, isso foi um efeito cascata que veio do governo federal e tal, mas também é o que a gente fica sempre com o pé meio atrás, porque foi num ano eleitoral. Então, tem essa preocupação. Bom, agora a gente vê aqui Santa Catarina. Bom, Santa Catarina está transformando isso em lei. E aí a gente vai perceber ali essas relações custo-benefício. E lembrando que a questão dos combustíveis, os tributos têm um peso importante, mas tem muitos outros componentes que levam em conta o preço. E aí a dúvida é saber como é que isso vai ser seguro, principalmente pelo governo federal, seja lá quem for eleito ou reeleito, ou Bolsonaro ou Lula no próximo governo, como é que vai manter essa política dos combustíveis, Ederson? Tem coisas que você não consegue fugir do preço. É um mercado internacional, então você não consegue controlar totalmente ele. Mas eu vejo um avanço. É importante isso porque concordo com o Denis nessa visão de que se você tem um recurso, o município, o Estado vai dispor de um recurso ao menos, precisa se adequar. É assim o nosso orçamento, é assim a nossa vida no dia a dia. Você conta com um valor X no mês. Se você não consegue chegar àquele valor, você precisa fazer uma adequação no seu orçamento. É o que os municípios vão ter que fazer, é o que os estados vão ter que fazer. Porque, na verdade, é assim, se nós colocássemos 50% de imposto, nós teríamos certeza que os estados dariam um jeito de gastar, os municípios dariam um jeito de gastar. Bem questionável. Então, tem muito disso. Muitas vezes a gente fala sobre essa questão da carga tributária, e aí tem, é claro, esse discurso, como o Denis comentou, não vai ter ninguém que vai chegar ali, vai bater no peito e vai dizer eu sou contra a redução no preço do combustível, porque vai vir menos dificilmente. Eu não vi ninguém fazer isso. Por um outro lado, a gente tem essa questão de que os municípios, a partir de agora você sabe, é esse o orçamento que você tem para trabalhar e vai acontecer dessa forma. Porque pode e vai oscilar. Muito provavelmente vai subir, vai descer em outros momentos. O mercado é isso, faz parte do processo. Agora, o que realmente estava muito fora da curva era isso. Você encontrar gasolina a R$7, está praticamente inviabilizando você andar de carro por aí. Não tinha condições. Agora já está num preço mais condizente. Mas essa redução já traz um alívio, já traz uma sensação. E esse efeito de você conseguir visualizar o impacto que o imposto tem, com certeza ajuda bastante para replicar também em outras áreas, em outros setores. Denis, tem alguma preocupação com relação ao futuro? Porque é essa a questão. Foi feita uma intervenção na questão dos tributos, muito importante, muito pedagógica, mas também tem uma preocupação com os preços internacionais e com a política que é executada pela Petrobras. Pois é. Eu conversava há algum tempo sobre isso com o secretário de Estado da Fazenda, o secretário Paulo Eli, que é um homem vivido nessas lides, nessas práticas da gestão pública das finanças. E o secretário Paulo Eli advertia que essa queda de arrecadação tende a ser cada vez maior em função de uma renúncia fiscal, digamos, que se fez, e isso tem um reflexo. Se nós queremos, e todos queremos pagar menos pelo combustível, pela energia elétrica, nós devemos entender que parte desse recurso que está sendo aberto mão, que fica no bolso do cidadão, que vai de outras formas consumir e fazer girar a roda da economia, mas esse dinheiro não está entrando lá no cofre do Estado, para o Estado ter o seu custeio, para fazer as suas obras e para distribuir no rateio aos municípios. Isso não está ocorrendo na intensidade que ocorria antes. E o governo Carlos Moisés é uma prova disso, porque ele fez uma política de distribuição de recursos com uma previsão futura com base na arrecadação atual. Então, está evidente que alguns projetos sofrerão solução de continuidade, e o secretário Paulo Eli não só admitiu isso na conversa há poucos dias conosco, como ele também fez algumas previsões preocupantes para o ano que vem, que colocam, e aí chegamos na eleição, que será nosso assunto daqui a pouco, que colocam ao futuro governador e também ao futuro presidente da República responsabilidades fiscais importantes para que consigamos manter esses patamares atuais. Eu, honestamente, vejo um risco de revisão de legislações que estabelecem téticos fiscais, como essa que colocamos, que se refere a inerente aos combustíveis e à energia, eu vejo um claro risco de necessária revisão disso. Sendo bem claro, bem honesto, no momento que estamos vivendo, eu vejo dificuldades de usufruirmos da atual política fiscal, embora a intenção da lei seja boa, e é muito clara, mas eu vejo dificuldades de manutenção disso num médio e longo prazo, porque existe um custeio da máquina, existem investimentos que o governo precisa fazer em nível estadual e em nível local, e basta conversar com prefeitos de cidades dos mais diversos portos, principalmente as cidades menores. As cidades médias e pequenas que dependem muito decisivamente, por exemplo, do retorno do ICMS, não que as maiores não dependam, mas elas têm outras fontes, têm outros caminhos e têm cinturões industriais maiores, uma cidade que depende muito desse retorno está sofrendo bastante, tem prefeitos aí que estão exonerando, enxugando folhas, como disse, tem o efeito pedagógico, de fato, de trazer o ordenamento de custeio maior, mas tem também no longo prazo, sim, uma preocupação que eu imagino que daqui a alguns meses vá se bater na porta da Assembleia dizendo, olha, talvez nós precisemos revisar essa alíquota para mais. Eu entendo que os catarinenses não podem ficar surpresos se isso vier a ocorrer no médio prazo. E aí também deixando claro que nos últimos dois anos houve esse boom de arrecadação com as prefeituras ainda teve a situação da pandemia que acabou também gerando economias em alguma ponta, gastos noutros e a gente não percebe, por exemplo, uma eficiência muito melhor nos serviços básicos da população. Aí eu digo basicamente saúde, a saúde em Santa Catarina continua sendo um problema grande, não se avançou nas coisas mais cruciais e aí o impacto vai ter porque começou também a ter uma coisa boa, mas uma farra de obras em todo o Estado. Então, a preocupação, a preocupação e isso chegou a ser usado como tema da campanha eleitoral aqui em Santa Catarina no primeiro turno, é de muitas obras ficarem inacabadas e o Denis trouxe a questão das cidades pequenas. Pô, tem obras que nunca, que estão em execução nesse momento, que nunca os prefeitos vão conseguir fazer com recursos próprios e eles contam com isso. Então, se tiver o corte na receita deles da arrecadação, se tiver o corte que vinha do eventual do governo do Estado, vai ser um problemão e talvez essa acusação que tinha muito mais a ver com uma conotação eleitoral no primeiro turno possa acontecer. E o detalhe é que aqui no Brasil a gente já se acostumou a olhar a obra a paralisar, já se acostumou a ver essa aí, ela começa, para, faz um aditivo, busca mais um orçamento, fica mais um tempo parada, talvez volta, talvez não volta. A diferença é que agora a gente teve justamente uma proporção maior. Então, a responsabilidade, o peso realmente fica mais difícil, fica mais complicado. A gente vai ter que ver até que ponto elas vão ser honradas. Muito provavelmente, em cima disso que o Denis comentou, a gente vai ver esse cenário. Nós vamos visualizar esse cenário. Naturalmente, já teria uma propensão a acontecer pelo histórico, pelo que a gente já consegue observar de outras obras, em que quando envolve a questão pública, a empresa que ganhou a licitação, não conseguiu dar conta, para e tal. Agora, quando se chegar a esse ponto de faltar o recurso também por parte do governo, aí dificilmente, muitos municípios vão ter essa dificuldade, vão ter esse problema em dar sequência e vão paralisar sim. Mas, infelizmente, eu repito, já é uma cultura nossa de visualizar obras inacabadas e dizer assim, ah, pois é, é o Brasil, faz parte, né? Pois é, e em cima disso, nós temos uma questão cultural aqui do imposto enquanto referência principal dos governos, né? Os governos, historicamente, dependem do sacrifício da população por intermédio dos impostos. Então, nós daí chegaríamos numa discussão muito profunda, e aí depende muito do circuito nacional, isso, né? Da reforma fiscal que estamos precisando, né? Eu acho que o que aconteceu nesse caso, por uma emergência, né? Vamos combinar, em função dos preços que nós já falamos aqui, né? Que estávamos pagando por esses serviços que são básicos para movimentar a economia, como combustíveis e energia, por exemplo, a gente não, a economia não anda, né? Sem combustível e sem energia. Não adianta você investir, por exemplo, em rede energética para distribuir a luz por aí, se a luz estiver no cara, né? A empresa não vai se instalar, o Estado vai perder aquele empreendimento. Nós temos regiões que estão conseguindo atrair empresas porque tem energia barata. A energia barata hoje é um insumo fundamental. E o combustível, então, num país rodoviário como o Brasil, né? Um país pouco ferroviário, pouco navegável, aliás, muito navegável, um pouco explorado na cabotagem e na atividade portuária, muito menos do que poderia ser. O Brasil depende mais de rodovia. Para transitar na rodovia tem que ter o quê? Combustível. Então, nós estamos mexendo em duas rodas que trazem um efeito pedagógico forte, que trazem uma cultura de revisão orçamentária, porque o prefeito lá precisa revisar o custeio dele. Quais as prioridades que ele tem? O governador precisa revisar o custeio. Para quê? Para fazer servir uma política fiscal adequada ao gosto do cidadão e que oxigene a economia e, ao mesmo tempo, viabilize os governos. Então, eu penso que estamos diante de um momento muito interessante do ponto de vista pedagógico para a revisão futura do que se quer com os governos. Somente faturar e pagar conta e fazer o investimento que dá, quem sabe pagar menos conta e investir mais no que efetivamente vai dar resultado ao cidadão. Creio que estamos provocando, amigos, uma ideia de reforma fiscal, que a União consiga propor isso com um dinamismo maior. Para encerrar esse bloco aí, eu preciso dizer que eu vou ter que remar um pouco contra a maré porque a gente, claro, está fazendo a avaliação aqui de Santa Catarina, que é um oase, mas lembrando que é um efeito cascata nacional, que tudo essa... A gente tem percebido que campanha eleitoral pode tudo. Independente, a gente está vendo o que os dois candidatos a presidente estão falando, né? E aí, a gente não percebe nenhuma preocupação com uma reforma fiscal, a gente não percebe nenhuma preocupação com questões importantes, com teto de gastos. Há um rombo que está sendo criado nesse momento que vai ter que ser pago em algum momento e a gente não percebe nem candidato A, nem B, dizendo assim, não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não vou fazer. Então, o cenário que se avizinha para 2023, seja qual for o eleito, é um cenário muito preocupante desse ponto de vista de financeiro. E aí, quando os caras se apertam, tem uma série de coisas para cumprir, uma série de ações para cumprir e onde é que eles vão tentar buscar o recurso? É no aumento da alíquota, é na criação de um novo imposto, porque essa discussão sobre uma reforma tributária, uma reforma fiscal, é uma discussão de quanto tempo a gente acompanha e quanto tempo a gente vê de forma efetiva. E nessa eleição, particularmente, com os dois candidatos que estão postos, é um tema que não foi debatido, foi debatido por uma candidata que ganhou 1% dos votos, mas o resto, tudo ninguém mais debateu esse assunto. Então, eu me preocupo com isso com relação ao futuro por conta do cenário nacional. Eu queria uma avaliação de vocês sobre esse meu pessimismo para a gente encerrar esse assunto econômico. É verdade, nós temos discursos muito focados em outras questões de estar mentindo, estar falando a verdade, de assuntos mais superficiais e aí onde a gente sabe que vai realmente pesar e que pode fazer com que o país se desenvolva, que o país cresça, não tem profundidade. Em várias análises, vários especialistas falando a respeito desse assunto e as propostas e o que os candidatos vão de fato apresentar caso sejam eleitos, isso a gente não vê na prática ou vê muito pouco. Então, é nesse aspecto que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, sim. Mas e vem do quê? Vem da nossa educação como um todo, de nós, enquanto cidadãos, cobrarmos mais os nossos políticos a respeito disso, porque essa questão de você ter um orçamento planejado, você cumprir isso, você ter essa organização e não a cada situação fazer isso que você comenta de lá, não, então vamos taxar, vamos aumentar, vamos arrecadar, vamos dar um jeito, vamos resolver aqui e sempre tentando empurrar para o próximo resolver, a gente nunca vai resolver de fato o problema do nosso país. Se sempre ficar para o próximo, não vai ter solução. Ah, eu vou criar, eu vou trazer situações aqui e a conta a gente vai ver quem vai pagar lá na frente, tem que ter responsabilidade, mas enquanto a gente ficar discutindo de forma muito superficial, a gente tem que fazer a meia-culpa nesse sentido, realmente vai ficar difícil. Você coloca com muita propriedade essa questão do raso debate em torno de algo tão fundamental para a vida brasileira. Os debates em linhas gerais e as propostas em linhas gerais de todos que estão postos aí, elas são extremamente genéricas, superficiais e não encaram a realidade da necessidade da reforma fiscal por uma simples razão, não se quer cortar na carne, porque, como exemplificamos aqui, Santa Catarina deu um exemplo que proporciona aos gestores a necessidade de mostrar a qualidade do gestor de saber cortar na carne, de saber abrir mão de determinados gastos excessivos, de rever o custeio de determinados setores, de revisar determinadas iniciativas e de dar prioridade àquilo que vai efetivamente resolver a vida do cidadão, seja em investimentos, seja em manutenção de uma planilha de impostos ao menos decente, para que as pessoas não trabalhem apenas e tão somente para pagar impostos. A gente não vê esse debate ser enfrentado em nível nacional porque se dá prioridade para outras pautas, como, por exemplo, as pautas de costume que têm o seu lugar, a sua relevância, mas que, vamos lá, elas não resolvem a vida econômica do país, elas resolvem outras situações ou não resolvem, ou criam atletas até mesmo, precisam ser tratadas, precisam, mas de uma outra forma, com outro tom, com outro ambiente, com outro nível. Nós não estamos encarando seriamente isso por culpa de todos os segmentos políticos, não estamos encarando com a seriedade que se requer em nível nacional a discussão desses grandes problemas, o debate avizinha que os próximos anos, seja com quem vier, não será de um enfrentamento prático desse problema. Então, por isso que eu reitero aquele certo pesquismo que eu também coloquei antes, dizendo o seguinte, olha, não sei se vamos usufruir por muito tempo desses valores recuados que estamos usufruindo agora porque não existe uma união fiscal nacional no sentido de proporcionar esse cenário mais amistoso e os debates não estamos dando essa resposta. Já estamos encerrando esse primeiro bloco e já estamos antecipando o terceiro que a gente vai falar do processo eleitoral e aí vai ser também um debate importante porque o que me parece também, o Ederson falou, é chamar a nossa responsabilidade como eleitor para cobrar, mas parece também que os candidatos falam o que o eleitor quer ouvir. É muito maluco essa dicotomia e aí eu acho que é isso, a gente vai poder aprofundar no terceiro bloco. Nós estamos com edição extra, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Já estamos de volta com o segundo bloco do Edição Extra e nesse bloco nós vamos tratar de duas situações que aconteceram nessa semana na Assembleia Legislativa e tem relação com a região oeste de Santa Catarina, mas vamos ampliar para todo o Estado. O primeiro é uma medida que passou, que a CCJ deu um parecer favorável sobre ações para tentar minimizar os problemas da estiagem na região. Ederson, você que é daí podia nos contextualizar um pouquinho para depois a gente ampliar para outras regiões aqui de Santa Catarina? Claro, é o avanço dessa medida que visa estimular a construção das barraginhas. O que seriam essas barraginhas? Aqui na nossa região a gente trata também às vezes como um açude, mas um açude de uma proporção bem menor. geralmente nessa faixa de 8, 10 metros de diâmetro que é para fazer essa contenção da água. Quando chove um pouco mais forte muitas vezes nas propriedades a gente tem um problema de levar a terra, levar a semente, causar uma série de danos, inclusive até por questão dos rios, fazer esse trabalho de prevenção. Então a barraginha ela vai servir para reter essa água e ao mesmo tempo ajudar a alimentar, a abastecer o lençol freático que é tão importante. então esse é o projeto, essa é a medida para que a gente consiga estimular isso. Em outros estados, acompanhava reportagens anteriormente também de outros estados em que essas medidas elas causaram realmente um efeito muito positivo. Em lugares onde as nascentes de água, em propriedades do entorno onde essas barraginhas foram construídas e as nascentes elas já haviam praticamente desaparecido, nesses lugares as barraginhas voltaram, fizeram com que as nascentes voltassem a ser uma força, voltassem a ser usadas. Então isso realmente foi bem importante. Muito bacana essa medida porque a gente percebe em poucas situações aqui na região, em poucas situações elas serem utilizadas. Então é importante fazer, difundir essa prática, essa técnica que é simples, é cavar um buraco na terra mesmo, fazer com que a água se armazene nesse ponto e a partir disso abasteça o lençol freático, cause menos impacto ambiental também e ajude nessa questão da estiagem porque para o produtor rural realmente é um problemão, a estiagem realmente afeta bastante. Esse ano aí que está acabando, agora 2022, foi um problema muito grande da estiagem aí na região, Ederson? Sim, e depois na sequência agora essas chuvas, a gente pega aqui um momento, muitos produtores falando para algumas culturas, para algumas situações em que a chuva que foi forte e também por um período um pouco mais longo, ela acabou afetando também, as plantas não se desenvolveram da forma adequada e nós tivemos também, temos agora uma previsão de estiagem novamente para esse período de final do ano, então quer dizer, vai refletir, vai impactar, infelizmente mais uma vez o homem do campo sofrendo interferência nessa questão das condições climáticas, período de estiagem, chuvas muito fortes, um período maior de chuvas, dias muito frequentes, sem o sol nem aparecer aqui na região e agora a gente tem pela frente para novembro, dezembro, uma previsão indicando chuvas abaixo da média, quer dizer, os produtores realmente sofrem bastante com essa questão. E tem meteorologista prevendo para a semana que vem, inclusive neve em Santa Catarina, geada nesse mês de novembro, é um troço surreal. Denis, é isso, Santa Catarina é um estado que acontece de tudo, tem um calorão absurdo, tem neve, tem, eu não sei como é que está a região ali, mas por exemplo, Blumenau, eu encontrei uma pessoa que está fazendo uma obra importante ao lado da prefeitura, que era para ter sido inaugurada para o Oktoberfest, não aconteceu, não tem previsão, e eles contabilizaram 50 dias de chuva praticamente, seguido, constante, que aí também atrapalha, e o que me parece é que precisava-se avançar, que essa é uma iniciativa importante ali, da bancada da região oeste, na região oeste, mas precisava-se avançar em políticas públicas que contemplassem a questão das intempéries em Santa Catarina, porque a gente sofre e as regiões a gente percebe que o sofrimento de cada região é diferente de um para o outro. Santa Catarina tem por características geográficas, geológicas, hidrográficas, Santa Catarina tem uma característica muito arraigada da defesa civil, né? Bom, Blumenau tem um histórico que a gente não precisa ir longe, Tudo que Blumenau já sofreu com intempéries, né? O Vale do Itajaí tem um histórico muito doloroso, né? Vocês aí têm um histórico muito doloroso com a questão do excesso, né? Da intempéries, só que esta é a natureza e nós precisamos nos adaptar a ela e mais, nós bem sabemos, né? Que nós somos agressores constantes da natureza, então nós estamos pagando uma conta que nós mesmos, humanos, né? Geramos. Então, por isso surge, por exemplo, uma estrutura de defesa civil. Aliás, Santa Catarina é entre os estados brasileiros e tamanho o seu porte, que não é dos maiores estados, mas Santa Catarina tem uma estrutura de defesa civil nogeável na comparação com os demais e tem mais do que isso uma cultura de defesa civil. Mas, quando nós falamos nesses excessos, nós temos uma carência e é descompassada com esse histórico porque nós temos um histórico muito antigo aqui no sul, antes de Blumenau ainda, nós tivemos uma enchente que devastou Tubarão. Em 1974, Tubarão era a maior cidade no sul do estado e deixou de ser por causa daquela grande enchente e, a partir dali, Tubarão teve que se reconstruir e, até hoje, Tubarão sente efeitos e, até hoje, tem centenas de pessoas que desapareceram naquela enchente e sumiram, sumiram no mapa, as cidades sumiram do mapa, as pessoas sumiram do mapa em função de uma intempérie para a qual as nossas cidades não estavam preparadas. E nós temos uma grande obra aqui no sul do estado que está a pastos de tartaruga em função também de intempéries, que é a pavimentação da BR-285, uma rodovia federal, na Serra da Rocinha, que é a ligação do extremo sul catarinense com o extremo nordeste do Rio Grande do Sul. É um eixo econômico e turístico importantíssimo e lá chove muito, na região do município de Timbé do Sul, chove com frequência, então essa obra está bastante atrasada, indo no exemplo, esse caso aí de Blumenau que você falou, são características de obras diferentes, mas também prejudicadas. e nessa questão de estiagem versus excessos, nós temos um problema também no extremo sul catarinense histórico em relação a estiagens. Até há poucos dias havia rios secos aqui em municípios médios e pequenos como Turvo, Meleiro, Araraguá, Jacinto Machado, São cidades que sofrem muito com a estiagem aqui porque elas têm rios que são estratégicos, fundamentais para a irrigação das lavouras de arroz, que são muito expressivas aqui, e também para o abastecimento dessas cidades que fica extremamente comprometido. E aí nós temos um antigo projeto aqui que agora a Casan está tirando do papel que é construir uma grande barragem, a barragem do Rio do Salto, que vai abastecer milhares de pessoas em diversos municípios aqui da região. Esse projeto já está sendo entabulado nas fases finais de liberação ambiental e ano que vem a Casan deve licitar, inclusive, a construção dessa barragem. Mas esses empreendimentos menores, como as barragilhas que vocês falaram, isso aí, pela simplicidade que tem, poxa, as prefeituras deveriam até ter autonomia para isso, dentro de uma política organizada, ordenada, mas isso deveria ser agilizado, porque nós não aproveitamos o excesso da chuva e sofremos com o excesso da chuva e dali a pouco estão sofrendo com a falta da mesma chuva. Quando, se houvesse uma estrutura para regular isso, a gente mitigaria o efeito da força da chuva e mitigaria o efeito da estiagem também, criando esse meio termo. Então, se fomente isso a partir das estruturas já vigentes e se acelere isso, para que não continuemos sofrendo dos mesmos problemas de sempre. Bom, é isso, é importante também que essa estrutura da defesa civil, Blumenau, como vocês lembraram bem, é um modelo, é um modelo a ser exportado. Até essa semana eu estava conversando com o prefeito Mário Wildebrand, que ele reforçou a necessidade, Blumenau tem três meteorologistas no seu quadro, muita gente às vezes critica, pô, para que esse gasto, para que essa estrutura e o prefeito defende. Agora, é importante que as estruturas acabam olhando para o clima e acabam, mas pecam na fiscalização do ser humano, porque muito que aconteceu em Blumenau, em especial em 2018, foi por construções irregulares, por plantações de forma irregular, então as coisas que vão se criando, vão se criando e acabam na hora de uma chuva mais forte, numa chuva mais constante, a gente vê os resultados. Não é só aqui em Santa Catarina, a gente vê Brasil afora, as casas despencando, tudo e aí a gente diz, bom, Blumenau aprendeu com a lição de 2008. Não, não aprendeu, porque passou-se um tempo, se criou áreas de restrições geológicas, tudo, mas as pessoas voltam para os locais, não tem fiscalização, aí entra um outro problema social, enfim, então a gente tem que olhar para o clima, para essa coisa, mas também tem que olhar para o ser humano e aumentar também a fiscalização para tentar minimizar esses impactos ambientais. Eu quero entrar em outro assunto sobre a questão do repasse do Odécimo, é uma tradição que acontece nos poderes legislativos que acabam recebendo um recurso importante do orçamento do Estado, não é só a Assembleia Legislativa, os outros poderes também, e acabam não usando todos esses recursos e acabam aportando de volta, sempre no final do ano, recursos para o governo aplicar em outras áreas. E aí a bancada do Oeste, o Oeste está bombando aqui no programa e também na Assembleia Legislativa, tem uma capacidade muito importante de mobilização e acenou inclusive com recursos para o hospital de Chapecó, que estava numa situação, não sei como é que está agora, o Ederson pode nos trazer, uma situação bastante precária, mas também como outras instituições. Então eu quero ouvir o Ederson sobre essa mobilização para pegar parte do Odécimo e colocar lá, tem outros hospitais também que estão aí, e para que a gente debata um pouquinho sobre essa política de repasse e como ela deve ser feita mesmo. É importantíssimo aqui para o Hospital Regional do Oeste receber essa atenção, até eu conversava hoje pela manhã com o assessor de imprensa aqui, o pessoal faz esse trabalho mesmo de assessoria do Hospital Regional do Oeste para ter uma dimensão e poder repassar para vocês algumas informações a respeito do quão importante é o HRO aqui para a nossa região. Então eles me passaram alguns dados de 2021 mas que dão essa dimensão para a gente ter uma ideia. 1.400 funcionários, imagina só, 1.400 profissionais fazem parte dessa estrutura, nós tivemos no ano de 2021 21 mil internações, mais de 11 mil cirurgias foram realizadas durante o ano e nós tivemos mais de 18 mil sessões de quimioterapia. Tenho falado uma série de outros procedimentos que eu iria passar aqui alguns minutos falando a respeito desse assunto mas é para dar uma dimensão da importância do Hospital Regional do Oeste aqui para a nossa região não é só Chapefosa muitos municípios da região aqui que se direcionam que tem como referência o hospital. Então essa verba de 8 milhões ajuda, é um recurso de 8 milhões é um recurso expressivo mas o que a gente tem de informação aí que seria em torno de 50 milhões em aberto quer dizer tem muito recurso ainda para ser buscado é um problema realmente não é o primeiro repasse que é feito o município tem tentado buscar realmente mais recursos para manter alguns serviços porque teve inclusive no período mais crítico profissionais entregando cartas de demissão e aí seriam comprometidos uma série de atendimentos também mas existe esse trabalho essa mobilização como você colocou também da bancada do Oeste para fazer com que o hospital possa seguir atendendo a população então gente quando nós falamos de mais de 21 mil internações em um ano é muita coisa e a gente consegue ter uma dimensão do quanto é importante e nessa questão do repasse nesse caso específico aí você não tem como dizer que não seja realmente fundamental porque é um valor que poderia ter sido usado em outra área foi repassado a fase da devolução mas já direciona para cá já tem onde aplicar esse valor então numa situação como essa eu acredito que realmente ajuda muito porque a população consegue perceber consegue visualizar onde o valor vai ser investido onde ele vai ser aplicado Bom eu quero ano passado foram 342 milhões que a LESC devolveu para o governo de Santa Catarina e esse dinheiro segundo a assessoria da LESC foi para serem aplicados em cirurgias eletivas e também no combate a estiagem eu quero ouvir vocês sobre isso sobre a questão do Odésimo já se houve algumas tentativas de tentar reduzir esse valor para os poderes Tribunal de Contas também recebe Ministério Público Tribunal de Justiça reduzir esses valores porque acaba acontecendo isso todo ano e também sobre uma questão o Ederson falou assim pô vamos lá eu fico pensando eu que sou do Vale do Itajaí que tem uma bancada menos mobilizada menos organizada bom então a gente fica meio que de fora dessa repartição do dinheiro que é de todos catarinenses então eu vejo alguns parlamentares também que às vezes defendem a questão do orçamento impositivo mas por outro lado pô tu vai engessar o governo do estado com às vezes tendo que colocar em determinada ação determinada obra que não vai suprir a demanda e é o governo é o executivo já diz isso a palavra que sabe onde aperta o calo e tal e às vezes o parlamentar que é importante também está sensível mas está tendendo a sua base e isso não é demérito mas acaba não percebendo o todo eu quero ouvir um pouco a palavra de vocês sobre essa questão do valor do do décimo como é que isso deve ser trabalhado e aplicado se mantém nessa situação para a gente encerrar esse segundo bloco nós temos aqui no nível local Criciúma por exemplo pegando como principal cidade do sul uma discussão que já se arrasta há anos sobre o do décimo local convertido a câmara de vereadores que é excessivo como na maioria dos municípios a maioria sobra a maioria sobra e tem devolução e aí por vezes aquele poder acaba fazendo custos bem na linha do que você acaba de falar custos que são dispensáveis analisando emergências analisando outras prioridades e aí por um bom período e creio que isso aconteceu na maioria absoluta dos municípios pelo menos nas cidades que tem hospitais de médio e grande porte a câmara de vereadores vai lá e apanha o excedente do seu do décimo aquilo que vai sobrar e repassa para o município devolve para o prefeito já carimbando aquela verba olha vamos passar como foi o caso aqui vamos repassar isso para o hospital São José porque nós temos aqui em Criciúma uma característica diferente lá do oeste por exemplo tem o seu grande hospital regional e outras regiões também aqui nós não temos um grande hospital regional nós dependemos muito dos hospitais filantrópicos e existe investimento pleno do estado em alguns hospitais também existe um hospital regional é a situação lá do Vale do Itajaí também tá Denis nós também somos nós e a região de Criciúma acho que são as duas regiões importantes que não tem essa estrutura regional desculpa ter te cortado não perfeito perfeito é verdade estamos falando de regiões economicamente importantes densamente corvoadas e que há muito deveriam ter essas estruturas mas aqui pelo menos se buscou como solução capitalizar o principal hospital filantrópico da região que é o São José de Criciúma que tem um porto semelhante ao regional do oeste por exemplo nos números citados a pouco cerca de mil e trezentos funcionários uma demanda parecida aí entre os hospitais do estado e aqui se vocacionou como um hospital regional um menor que localiza assim em Araranguá mas que tem menor complexidade enfim e que é um hospital de média complexidade na verdade a grande complexidade está em Criciúma mas tudo isso para dizer que nós temos N exemplos estado afora de que o do décimo precisa ser realizado também na esfera local as municipalidades precisam encarar essa realidade de rever os orçamentos destinados às câmaras por exemplo e esse exemplo é extensivo ao poder executivo estadual na sua proposição orçamentária com os demais segmentos que compõem a gestão pública porque estamos falando do mesmo caixa do mesmo recurso da necessidade que é premente com reflexos em todos os segmentos tem reflexo no judiciário a dificuldade que a saúde enfrenta para ser mantida porque não só lá na ponta do atendimento como também por vezes nas ações judiciais que precisam ser movidas e que estão lá na rotina do judiciário envolvendo atendimentos atrasados na saúde poderiam estar dinamizados com esse recurso a mais direcionado ao executivo para fazer esse investimento e sem engessar porque o orçamento positivo cria justamente esse engessamento que de novo bate no elencar de prioridades inadequadas então é necessário encarar efetivamente essa realidade de uma revisão de um novo pacto que permita também esse do décimo para menos para quem precisa de menos para manter as suas motivas Boa leitura Ederson eu quero te ouvir rapidinho para a gente encerrar esse segundo bloco se você pegar um exemplo prático do nosso dia a dia é como você dar uma mesada de 100 reais para o filho e dizer não vê aí o que você vai gastar e aí se sobrar você me devolvo a partir do momento que você diz olha não eu percebi que com 50 reais é possível fazer tudo e é 50 ele vai fazer uma gestão melhor do recurso ele vai se adaptar a volta aquilo que o Denis comentou no início do nosso programa quer dizer se você limita se você tem um orçamento melhor vamos lá precisamos de criatividade precisamos otimizar esse orçamento agora quando você coloca ele com sobra isso dá margem para que ele seja mal aplicado não estou dizendo que ele está sendo realmente mal aplicado por todos mas abre essa possibilidade de não vamos investir aqui então vamos colocar ali talvez em situações que não seriam tão importantes quanto outras que o Estado executivo como um todo precisa ter essa noção e direcionar esse orçamento então com certeza precisa haver uma redução sim porque se está sobrando sempre quer dizer que o cálculo já não está mais proporcional ou não está sendo feito da forma correta maravilha vamos encerrar esse segundo bloco e no terceiro bloco a expectativa para a votação histórica desse domingo rapidinho já voltamos já estamos de volta esse é o terceiro e último bloco do edição extra que como estamos aí na véspera na boca dessa eleição histórica do segundo turno e nós estamos com dois convidados importantes a gente não pode deixar de ouvir ele sobre a expectativa dessa eleição como é que vocês estão avaliando vamos começar pelo cenário estadual mais rapidamente como é que vocês estão vendo essa essa campanha eleitoral em Santa Catarina já estamos o governador está fora da disputa então temos dois projetos antagônicos nesse processo pois é nós temos aí nós temos aí um cenário no estado um pouco mais tranquilo as pesquisas indicando isso já no encaminhamento maior de definição por um outro lado no nacional já essa disputa bem mais apertada e claro a gente tem vivencia em Santa Catarina justamente pelo perfil do eleitor algo muito parecido porque nós temos aqui uma presença forte dessa questão do eleitor mais de direita está se mostrando isso nessa eleição estadual e na eleição nacional então a gente vê essa proximidade em termos de votação mas realmente a gente tem um cenário muito atípico eu coloco aqui a minha percepção enquanto eleitor principalmente a gente vê os debates muito mais acalorados do que a gente via em outras épocas as pessoas elas colocando num grau de intensidade nessa eleição muito forte e infelizmente a gente deixou de lado muitas discussões como a gente vinha comentando anteriormente então problemas muito sérios situações em que a gente precisa ter uma ideia do que vai acontecer a partir de 2023 que a gente não sabe o eleitor em geral ele não tem essa noção do que realmente vai ser feito na área da economia mas aí volta para aquilo que você comentou também de que o eleitor quer ouvir o que ele quer que alguém sente diga olha pois é na área da economia nós temos tal projeto vamos tratar dessa forma vamos fazer assim em tempos de rede social em que o que viraliza o que atinge as pessoas é um discurso reto mais dinâmico que seja forte que seja objetivo é difícil você impactar as pessoas em que você trabalha um vídeo uma informação seja de 3 4 5 minutos contextualizando ações contextualizando o projeto é muito mais fácil você ir lá na veia tentar buscar aquele discurso que você sabe que o teu eleitor vai compartilhar vai replicar e vai ter um alcance muito mais fácil então com certeza você comentou o que o eleitor quer ver realmente eu fiquei pensando aqui é por esse caminho as equipes a estratégia principalmente quando a gente fala da eleição federal é muito nessa linha de o eleitor quer ouvir o que e é muito do que a grande mídia também faz o que as pessoas estão querendo assistir agora ah mas tudo bem não é algo que vai elevar o nível cultural determinado programa mas tudo bem é a audiência que nós precisamos nesse momento então acaba se replicando infelizmente também na eleição tem um grau de importância tão grande mas acaba sendo mais do mesmo também nesse sentido o detalhe é que nesse ano a percepção que intensificou demais as redes sociais ajudaram a intensificar esse embate entre as pessoas e essa questão de realmente separar polarizou demais o debate infelizmente é a palavra contextualização não existe nas campanhas eleitorais é uma palavra tão importante para a gente entender os cenários Denis é e a polarização ela vamos lá ela até não é um fenômeno novo a polarização em si ela já existiu praticamente todas as eleições presidenciais no Brasil isso é histórico isso vamos lá e vamos transcender não é do brasileiro isso é praticamente universal só que a nossa polarização ela atingiu níveis de radicalidade e é essa radicalidade que tirou aquela certa urbanidade das eleições claro que sempre houve períodos de exceção mas em linhas gerais o Brasil veio nos últimos tempos amadurecendo a sua democracia com eleições com um grau de urbanidade maior em que os candidatos se tratavam num nível mais adequado ah houve muita agressividade por exemplo na eleição de 2014 quando uma candidata foi abatida em voo no primeiro turno e outro foi abatido em voo no segundo turno houve agora aquilo tinha-se a impressão é que ali já começava esse processo que hoje culminou no cenário que estamos mas até então se tinha a impressão de que a eleição ainda transcorria num nível tal que terminou a eleição como sempre se falou né arriam-se as bandeiras e vamos lá quem ganhou o governa quem está na oposição que fique numa oposição saudável e que se construa a ideia de que precisamos em conjunto progredir na divergência das ideias progredir na divergência das ideias e o problema é que agora não estamos conseguindo ver isso não estamos conseguindo ver num cenário de médio prazo seja lá quem ganhar que esse que ganhar conseguirá falo na esfera federal construir algo com algum nível de sanidade com algum nível de equilíbrio para essa situação momentânea em que tudo é questionado de uma forma muito feroz em que não existe o meio termo em que as pessoas não conseguem ver e eu vou ser bem honesto com vocês claro que sem mencionar nomes aqui mas eu penso que os dois projetos que estão postos nos polos ambos têm virtudes ambos têm características muito interessantes e ambos têm defeitos muito graves então se a gente conseguisse se o projeto real fosse o Brasil se a gente conseguisse fundir as boas virtudes dos dois projetos que estão aí postos olha o Brasil ia muito longe o problema é que esse é um Brasil ideal que infelizmente a eleição não vai nos dar já a Santa Catarina oferece um cenário bem mais sadio só que também é uma consequência nós temos os mesmos polos os mesmos números os mesmos projetos colocados inclusive numa nacionalização que penso por vezes excessiva do debate Santa Catarina é um estado que nacionaliza demais o debate e esquece-se que quem ganhar a eleição para governador no domingo não será presidente da república e sim governador de Santa Catarina com relação a Santa Catarina eu entendo que os dois candidatos que chegaram no segundo turno são vitoriosos porque eles cumpriram o objetivo em especial o candidato do PT Décio Lima porque ele conseguiu um feito histórico de ir para um segundo turno em Santa Catarina um estado conservador como a gente falou e garantiu nessas quatro semanas palanque para o candidato presidente Lula assim como o Jorginho está dando palanque para o candidato Bolsonaro dito isso vamos para a questão nacional e que eu acho que é o nosso papel como profissionais da comunicação é falar sobre o processo democrático e a lisura dele a gente eu tenho aí mais de 30 anos de jornalismo e nunca pensei que agora a gente fosse questionar urnas eletrônicas questionar muitas coisas não que a gente não tem que criticar poder judiciário isso e aquilo e não tem que fazer as nossas críticas mas parece que está se criando um caldo de cultura que é muito perigoso para o país e a gente tem que valorizar a democracia o voto é soberano Santa Catarina tem uma mácula muito grande que é essa questão do assédio eleitoral que tem sido repercutido nacionalmente então a gente tem que avançar nesse processo e a democracia é para a gente sair melhor disso e a eleição é o ápice da democracia eu quero ouvir vocês sobre essa como é que vocês encaram a legitimidade do processo democrático brasileiro bom o que a gente tem de informações práticas até agora colocando de que as urnas elas têm a possibilidade de serem saudadas independente de partido que você vote independente de lado que você escolha nesse momento a gente tem que ser prático então a gente precisa ter informações concretas então eu vou ir fazer o meu voto tranquilo nesse aspecto porque não surgiu uma informação que diga que coloque do contrário pode haver um questionamento eu conversava também com pessoas relacionadas eu lembro acho que foi ainda na eleição anterior na eleição municipal sobre isso mas por que outros países por que países tão desenvolvidos não tem a urna eletrônica e aí uma série de situações que foram colocadas mas nenhuma no sentido de que olha não a gente tem aqui porque aí assim é mais fácil fraudar se for pra acontecer uma fraude vai acontecer o ser humano ele é tão criativo ele vai vai dar um jeito então hoje o que a gente tem de prático não existe uma informação não existe uma prova concreta porque se houvesse essa prova vamos lá se houvesse essa prova o processo eleitoral não iria acontecer da forma como ele vai acontecer como está programado então tem que haver uma prova real e como a gente tem essa questão da rede social que ela é muito boa ela facilita a disseminação de informações infelizmente nós temos muitas pessoas que acabam estruturando informações que num primeiro momento assim parece que é verdade só pode ser verdade isso aqui da forma como está sendo colocado mas que não são informações precisas que não são informações verídicas então às vezes a gente fica muito tempo falando sobre essa questão do processo eleitoral e você tem todo o direito de daqui a pouco de ter as suas dúvidas a respeito do assunto mas o que a gente tem posto no momento e sejamos práticos é isso de que nós não temos informações então essa discussão do processo da segurança do processo eleitoral ela pode ter uma sequência sim depois pode ter um desdobramento mas o fato é que se aguardou e eu faço um comparativo com a eleição dos Estados Unidos nos Estados Unidos aconteceu isso também de colocar o processo eleitoral de se questionar qual a legitimidade e tudo mais e de prático o que aconteceu então a gente tem que pegar também essas referências e entender é possível questionar é possível questionar sim mas a partir do momento que é colocado o questionamento a gente precisa ter provas a gente precisa ter algo mais prático e aí é que ficou esse vazio que a gente está colocando esse assunto novamente e sem ter realmente uma confirmação eu vou dizer por experiência passando para o Denis eu já trabalhei em eleição há muito tempo que era com cédula era uma zona gente aquilo ali sim que era uma confusão tamanho do molho não sei se o Denis pegou a gente tinha os fiscais de partido era aquela coisa aquela coisa confusa né e papelzinho pra cá papelzinho pra lá e tal que aquilo sim que era um filme de horror e ali sim a gente não sabe o que acontecia a gente não tinha informação a gente não tinha a capacidade de buscar essas informações sobre a lisura ou não do processo democrático Denis tu deve conhecer essa parte aí também eu cubro eleições desde 1996 primeira eleição que eu cobri foi uma eleição com urna de lona e votinho no papel e você escreveu perfeitamente era uma confusão era um negócio extremamente desorganizado não havia a mínima condição de se acreditar naquilo tanto é que o Brasil vinha desde há muito trabalhando nós temos Brusque como referência né primeira urna eletrônica que se usou na história foi lá em Brusque a gente sempre se orgulhou muito disso né é a gente sempre se orgulhou muito disso foi uma referência nossa né e isso foi sendo aprimorado de tal forma que hoje nós temos uma inteligência que particularmente confio plenamente na urna eletrônica primeiro porque ela é um periférico sem conexão né ela tá ali na seção eleitoral não está conectada a nada não tem internet na urna ela tem um disco que apanha os resultados e que você leva pra um local que vai fazer uma soma uma extração daqueles dados vai somar e vai sucedendo as somas Brasil afora até chegar a totalização então é um sistema inteligente é um sistema que precisa ser enaltecido é um sistema que claro deve ser sempre aprimorado existe uma inteligência por trás disso nunca ninguém conseguiu uma prova consistente de que invadiu uma urna eletrônica que hackeou uma urna eletrônica até porque não tem como é impossível fazer isso não existe condição técnica e não é preciso ter um grande conhecimento pra se saber disso então a urna eletrônica é confiável o papel não se presta mais a isso o Brasil deveria continuar nutrindo um amadurecimento todos os senhores que estão hoje envolvidos nas eleições já passaram por testes de urna eletrônica já se elegeram com urna eletrônica já perderam eleição com urna eletrônica porque é da democracia você ganha e você perde o que me parece é que existe sim a criação de N cortinas de fumaça que não vende hoje isso para denegrir um sistema que não tem essas amarras todas se o tribunal aí nós devemos partir futuramente pra uma outra análise de composição de tribunais não podemos mais conviver com indicações políticas para tribunais é uma outra questão mas tecnicamente falando o tribunal superior eleitoral os tribunais regionais eleitorais são extremamente capazes são formados por gente técnica muito comprometida para que o sistema dê certo e que a soma final apure aquilo que a democracia faz que é eleger o mais votado é o mais votado tá eleito quem ganha governa quem não ganha vai pra casa é assim que deve ser é assim que quero muito torço muito como brasileiro que aconteça no domingo que os resultados sejam respeitados que o sistema seja mais uma vez levado à prova testado e aprovado como tenho certeza que assim será e que faremos definitivamente com essa coisa de questionar o inquestionável isso é um complexo de vira-latas o brasileiro isso é um complexo o brasileiro não consegue acreditar que inventou um sistema positivo de votação e precisa questionar isso mas claro que não somente por um complexo muito mais do que isso por já querer antecipar uma provável disputa para o que vai acontecer da lei resumiu bem agora nós estamos chegando para o encerramento vou deixar um minuto para cada um de vocês até para vocês valorizarem a participação do eleitor nesse processo eleitoral já agradecendo a presença dos dois Ederson Mouros Denis Luciano Ederson olha realmente é um momento importante da nossa democracia então tem que buscar informação tem que realmente parar pensar analisar com calma com qual projeto você se identifica mais o que você visualiza de propostas em termos de crescimento de desenvolvimento para o nosso país e realmente ir para a urna você não pode se omitir nesse momento nós temos aí um número de mais de 30 milhões de pessoas que optaram por deixar o outro escolher é aquela história se você vai no rodízio de pizza e deixa os outros escolherem você pode comer só sabor que você não gosta você não pode vir pode talvez não venha nem um pedaço daquele que você gosta então não deixe os outros escolherem faça parte também dessa eleição porque ela vai ser decidida no detalhe vai ser decidida no detalhe principalmente na esfera federal então vá à urna faça o seu voto faça o seu papel você não vai perder muito tempo você vai investir tempo no seu futuro votar é maravilhoso votar é maravilhoso eu tenho um hábito muito particular eu sei todos os votos que eu dei na minha vida e eu tenho isso anotado eu guardo isso com carinho porque eu tenho dois filhos o meu filho mais velho votou nessa primeira eleição estreou nessa primeira eleição e o meu mais novo está longe disso aí o meu mais velho tem 18 anos o mais novo tem 2 anos e o mais novo eu já vou ensinando o quanto vai ser bom ele também exercer esse poder a partir dos 16 anos dele e todos nós temos uma condição de aqui na ponta do dedo ajudar a indicar o que o nosso país quer o assédio eleitoral ele pode muito bem amigo ser driblado porque existe uma consciência inviolável que é do cidadão perante a sua consciência e diante da urna e mais ninguém está ali então se sofreu assédio eleitoral responde ali na urna e claro faz a denúncia como deve ser feita que votemos com sabedoria no próximo dia mais uma vez Denis Ederson obrigado e lembrando que na hora da urna na hora da eleição nunca uma pessoa é tão igual a outra porque o voto do rico é igual ao voto do pobre do trabalhador é igual do empresário do preto é igual do branco então faça a sua parte isso que o pessoal falou não deixe outros escolher por você é a sua responsabilidade é muito fácil ficar no sofá atrás do computador criticando com responsabilidade nós temos uma oportunidade histórica principalmente na presidência da república que é comparar tem um presidente e um ex-presidente avalie currículo contagem governo como é que foi e faça a sua escolha de forma soberana obrigado a você que nos acompanha até agora um grande abraço que nos acompanha até agora o que é um grande abraço que nos acompanha até agora o que é um grande abraço que é um grande abraço Obrigado.